Como foi essa parada? Como foi a sua família descobrindo que você é uma atriz pornô? Cara, foi foda, assim. Na verdade, tipo, quando... Caralho, Vitória! O moleque, o moleque, sei lá, teu primo galudo. É, não, foi tipo isso. Com o pau na mão, irmão. No banheiro. Ih, caralho, agora eu vou mandar uma brunha maluca. Caralho! Caralho, Vitória! Minha priminha é Vitória! Pô, cara, agora que eu vou mesmo. Ah, total, total. Total foi isso que ele pensou. Não, eu peguei um primo, ele deve ter feito isso. Quem nunca? Quem nunca pegou? Mas, enfim, com a minha família foi foda. Tipo assim, quando um amigo meu de infância virou pra mim, assim, da cidade da minha mãe, virou e falou Vi, tem um vídeo do seu rodando no WhatsApp. Aí, quando ele falou isso, eu falei, fudeu. Puta, ele descobriu. Agora, se chegou nele, vai chegar nos amigos da minha mãe e pá. Já era. Aí, deu dois dias, eu contei pra minha mãe. Aí, a minha mãe me metralhou de perguntas. A minha mãe é bem moderna, assim. Entendi, que bom. Mas, ainda assim... Qual foi a primeira pergunta que ela te falou? Tipo assim, quando eu comecei a fumar maconha, por exemplo, ela me julgou. Ela me pegou, puxou pros cabelos, levou pra casa dela. Só que aí, hoje, por exemplo, ela leu, estudou. E hoje, ela prefere que eu fume maconha do que cigarro, por exemplo. Com certeza, né? Com certeza. A mesma coisa aconteceu com o pornô. No começo, ela surtou. Ficou quatro meses sem falar comigo. Quatro meses. É difícil. Mas é difícil, né? Ela tá transando com o namorado. Isso é verdade, né? Sim, isso pra ela... Mas a mãe, a mãe... Ela fala isso pra mim. Ela fala, olha, Vi, o que me deixa muito mais tranquila é te ver transando com um cara só e não com um monte de cara. Isso aí. Mano, isso é muito importante, cara. Imagina eu fazendo tripla penetração e minha mãe vendo. Pois é. Gang Bang com 30 e a minha mãe me vendo. É claro que as pessoas sempre vão querer ver isso também. Mas eu acho um pouco... Mas eu acho que não precisa ser o caminho mainstream, né? Pra mim... Então, o caminho do pornô mainstream é esse. É eu fazer uma cena de aná. Era esse. É daqui a pouco eu pegar três. Daqui a pouco eu pegar dez. Vai hardcore. Mais hardcore possível. Mas o pornô feminista não é isso. O pornô feminista é... Mas é ótimo isso. É ótimo. É bom que você pode fazer sexo com o alemão que é teu namorado. Tu ama ele. E se daqui a um ano, por mim tudo bem. Por ele tudo bem. Por mim tudo bem. Ele pegar umas meninas e eu pegar uns caras. Tudo bem também. Porque a gente quer, entendeu? Não é nada. Tipo assim... Ah, e se eu não fizer isso, eu não vou ter sucesso no meu trabalho. Saca? É tipo... Mas eu achei muito louco essa parada de vocês serem namorados, tá ligado? E se você sempre fazer com ele. Porque eu acho que isso... Isso não tem... Tipo... Se eu sou um cara conservadorão, tá ligado? E quero achar problema no pornô. Quero falar, caralho, o pornô é uma merda. Eu vou falar, caralho, o pornô é uma merda. Porque a mina faz um monte de sexo com o cara que ela não conhece, tá ligado? Que ela não gosta, que ela não sabe. Porque eu sei que isso vai ser ruim pra mina. E eu sei que ela tá fazendo isso por causa do dinheiro. Sim. Mas o fato de você tá conseguindo ganhar dinheiro pra caralho e fazendo su... Fica à vontade, cara. E fazendo sucesso pra caralho, fazendo... Na indústria pornô, fazendo sexo com o seu namorado, me deixa feliz. Porque abre a porta pras pessoas entrarem nessa indústria de uma forma moral. Sim. Tá ligado? Porque querendo ou não... Por mais que a gente queira ser liberal e aceitar que todo mundo é diferente e tal... Uma mulher, ou um cara mesmo também, fazer sexo com uma pessoa que ele não gosta, que ele não quer fazer sexo, é errado. Não, mas aí... A gente se sente errado. Você se sentiria errado. Isso acontece no dia a dia. Tá mesmo? Às vezes... Às vezes você tá pegando um cara e tal, mas você não tá afim de transar. Ou uma mina. Mas o negócio acontece. Ou uma mina. E aí você transa sem vontade. É... Isso acontece no dia a dia. É a mesma coisa, tipo assim... Ah, eu trabalho numa agência de publicidade. Eu amo o que eu faço. Igual aqui. A gente... Vocês amam o que vocês fazem, né? Pra caralho. Agora, você gosta de... Depois que os convidados saem arrumar a mesa, limpar o chão... Não. Ninguém gosta de fazer... Comprar as câmeras, citar o flow. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sim, total. Tem coisas no trabalho que a gente não vai gostar. Não vai ser feliz o tempo inteiro. Felicidade é momentânea. Sim. Então, tipo, a gente tem que aceitar isso também, sabe? Tipo... Mas você entende que você é uma modelo... Não, sim. Modelo não no sentido de... Sou bonita. Mas modelo no sentido... Caralho. A Dreadhot é capaz de ganhar dinheiro fazendo sexo apenas com o namorado dela. Tem outra? Tem outra modelo nesse... Faz isso? Faz boa? A minha mãe, talvez não. Não, mas falando que trans é só com o namorado. A M faz hétero. Ah, então eu tava dizendo que vai ser... Eu não tenho parâmetro assim, mas tem vários modelos que fazem isso. Modelos cangueu, né? Mas você sabe que isso é um chamativo de vocês, né? E eu acho isso foda. Eu acredito. Pessoalmente, eu acho isso foda. Mas você tá falando modelo cangueu, não atriz. Vai cair, vai cair. É cangueu e meninas mais amador.